Então galera, tá afim de acompanhar a entrevista que eu fiz com o Paulo Momento aqui na cabana dos sonhos? Deixa aquele like aí e vem com a gente! E acompanhem! Então galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do nosso amigo, nosso irmão Paulo Momento E hoje o vídeo aqui na cabana dos sonhos será uma entrevista que eu vou realizar com o Paulo Momento Essa ideia é uma ideia que vem amadurecendo com o tempo Desde que aconteceu uma entrevista comigo, que o Paulo fez aqui na cabana dos sonhos Aquela vez a gente veio pra cá pra fazer uma pernoite, uma vivência E do nada assim ele perguntou se eu tava afim de fazer uma entrevista De fazer umas perguntas aí e tal, tu topa? Cara, topei! Foi bem legal a entrevista E desde aquela entrevista eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, eu disse, pá, ia ser legal fazer uma entrevista com ele, né? E aí o tempo passou, aconteceram outras vivências, outras idas a campus e tal E chegou um momento que eu peguei numa cortina que a gente tava fazendo, acho que lá no Horto Florestal E eu peguei e comentei com ele, disse, tá, vem cá, cara, tu topa fazer uma entrevista que eu te entreviste e tal E ele disse, claro, vamos fazer e tal E aí, pá, eu peguei um outro dia em casa, assim, peguei um papel e caneta Comecei a fazer um brainstorm, assim, e fiz uma seleção de várias perguntas Depois fui selecionando melhor as perguntas e tal E aí chegou o dia, cara, é hoje Tá afim de ver essa entrevista aí com o Mestre Paulo Momento? Então, pá, vem com a gente Acompanha aí até o final o vídeo Por favor, dê o like aí já de cara no início do vídeo E se inscreva se você não for inscrito no canal, que isso ajuda muito Ajuda demais a gente E vamos nessa Vamos fazer essa entrevista aí, vamos ver o que vai acontecer Porque hoje a cobra vai fumar Um grande abraço a todos Um grande abraço mesmo, óbvio, do coração aqui A todo mundo aí do canal Todo esse pessoal do canal Nós somos toda uma família, todo mundo na mesma vibe Tudo que é feito aqui no canal pelo Paulo É feito pra vocês, sabe É diretamente produzido Pra as pessoas que curtem o canal Entrarem pra dentro dessa vivência Desse lado de acampamento, de bushcraft Tudo é feito com muito carinho, muito amor Muita dedicação pelo homem lá Então Eu quero agradecer a todos Um forte abraço a todos E acompanhe, hein Acompanhe sempre Aí, irmão Puta que pariu Café, cara Café moído Saúde Saúde Essa entrevista vai ser demais, galera Vamos nessa Como surgiu a ideia de fazer um canal no YouTube? Cara, o meu canal Sempre existiu Desde 2006 Eu acho que existe o meu canal Lá com vídeo de gato Esse tipo de coisa Estava lá Eu botei o canal pra monetizar E lá nos primórdios O vídeo do gato já tinha até gerado algum dinheiro Eu nem sabia Nunca mais tinha olhado Mas eu comecei a querer fazer vídeos pro canal Assim Mais sério Digamos que o O primeiro passo foi a questão do Salto na Cachoeira Paraíso A série mais antiga do canal Que uma vez por ano Duas vezes por ano no máximo Eu fazia um videozinho lá Do acampamento de final de ano Do acampamento de carnaval E colocava ali no canal e tal Aí eu comecei aos poucos a editar esses vídeos Procurar aprender o mínimo necessário de edição Assim pra conseguir contar uma história melhor E aí eu comecei a ficar fissurado nesse lance Principalmente do storytelling Eu acho mais legal de fazer um video Eu acho essa questão de contar uma história Filma um monte de coisa E depois tu chega em casa na hora de estudar Tu vê como é que tu vai organizar esse material todo bruto Que tu filmou De forma a que ele traga o espectador pra dentro do video Então isso é uma coisa que é muito legal É muito divertido de fazer Porque quando tu termina de fazer um video Tu já tá cansado Tu fica muito tempo em cima daquilo Tu já tá cansado daquele video Mas aí tu vai começar outro Começa tudo de novo E começa fresco Começa novo Começa sempre de forma empolgante Então, pô, fazer video É uma atividade que eu curti bastante fazer E tô procurando me profissionalizar Nessa área Tentar viver do canal aí Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer E eu vejo que um monte de gente se identifica Com o que eu faço Isso é legal pra caralho E eu quero continuar fazendo Como foi a experiência de participar do Rupur 1 e 2? Fala-nos um pouco a respeito Quando eu cheguei no primeiro Rupur Uma coisa que me chamou a atenção assim Logo de cara Foi Me senti parte de algo maior Me pareceu assim Muito claro Que existe uma cena bushcraft no Brasil E eu tô inserido no meio disso Me senti parte disso E foi muito legal ter essa sensação Me ver ali Junto com os caras que eu tava acostumado a ver Só nos vídeos E saber que eles estavam me vendo também E que tipo Tá todo mundo ali reunido Foi muito legal ter esse momento Tudo isso é real Essa sensação que mais me chama a atenção Quando eu fui no primeiro Rupur E no segundo Rupur Uma coisa que me chamou Muita atenção Sem querer parecer arrogante Metido nem nada Mas uma coisa que me chamou a atenção Foi ver que meu canal Tava ficando maior Do que eu imaginava Tá no segundo Rupur E ser reconhecido pelas pessoas E as pessoas te chamando E gritando acompanhem Quando eu passava Aquilo pra mim foi muito legal Vocês não tem ideia De como isso me deixou feliz Por ver que Um reconhecimento Que eu não imaginava que eu tivesse Um ano depois Como cresceu o canal E um monte de gente reconhecendo E vindo conversar E tirar foto E dar presentes Eu voltei com uma sacola de presentes Do segundo Rupur E aquilo Isso foi muito legal Isso foi legal demais Ver a proporção que a coisa Tava tomando O carinho que as pessoas Tinham por mim Trocar ideia com um monte de gente Isso foi fantástico Foi demais Escolha três quadros Do seu canal E diga por que você gosta deles Não tente fazer isso em casa Não tente fazer isso em casa Porque eu como durante as gravações Me alimento bem E amasa pra caralho Curto e grosso Porque eu não preciso editar Quando eu chego em casa Isso me dá um baita de um alívio Desbravando novas trilhas Desbravando novas trilhas Que aí eu posso Conhecer lugares novos E trazer Desbravando novas trilhas É como se fosse um unboxing De trilhas Eu tô vendo aquilo pela primeira vez E levando a galera junto comigo Então tem esse lance De ser uma coisa Tá acontecendo real Ali nova pra mim também O vídeo do Rubex Monstro Poderia estar dentro dessa série Porque foi bem nessa pegada também Foi um vídeo muito legal E eu sugiro que vocês assistam Qual foi a maior aventura Que você já realizou? Então a maior aventura Que eu já fiz Eu acho que foi A travessia Pelotas São Lourenço Pela beira da Lagoa dos Patos Aquilo foi muito louco Foi louco demais E é algo que eu pretendo fazer de novo Então quem não viu o vídeo aí Da travessia Pelotas São Lourenço Lagoa dos Patos Vou deixar aqui na descrição Matério Raiz Matério Nutella O que você pensa sobre isso? Cara, isso é uma papagaiada do cão Uma papagaiada sem tamanho Esse negócio de bater o raiz Matério Nutella Porque quem é mateiro de verdade Não deve nada pra ninguém Faz a sua Faz as suas práticas As suas atividades E não deve explicação pra ninguém Então o cara que tá acostumado A ir pro mato Bastante O cara vai querer variar As suas práticas De acordo com o que tá afim de fazer De acordo com o momento Então Por um momento Tu pode querer fazer um acampamento Totalmente raiz Por um momento Tu pode querer fazer um acampamento Totalmente Nutella E isso cabe a ti decidir Não existem regras Quando se vai pro mato A única regra seria Não deixar lixo Não cortar vegetação nativa Esse tipo de coisa De resto, cara Faz a tua prática Como tu achar que deve Com o nível de conforto Que tu tiver afim Naquela atividade Então não tem essa de Nutella Não tem essa de raiz Quem é mateiro mesmo Não sabe que isso aí É uma baita De uma bobagem Cite quaisquer Dez itens Que você Escolheria Se fosse participar De um programa De sobrevivência Essa aí Eu vou deixar Pro meu editor Responder Aí editor Manda ver Então galera Pra quem não me conhece Eu sou o Mar Hudson Editor de vídeos Aqui do canal Do Paulo Momento E vou responder Essa pergunta aí Então Os dez itens Que eu escolheria Pra levar Em um programa De sobrevivência No estilo Do Sozinhos Do History Channel Eu peguei Mais ou menos Os itens Que são Disponibilizados Para os participantes Daquele programa Todos vão receber Aí a roupa do corpo Que é livre Mais equipamento De filmagem E lanterna Também Fora dessa lista Eu coloquei lanterna Dentro da minha lista Mas vamos lá Vamos parar de enrolar Vamos aos dez itens Que eu escolheria Pra participar De um programa De sobrevivência Que são eles Lona Rede Saco de dormir Faca Machado Serra Pederneira Cantil militar Com caneco Lanterna E ração De sobrevivência Essa ração De sobrevivência Seria arroz Lentilha Cereais Café E açúcar E é isso aí Cite suas principais Influências No mundo Do Bushcraft Juliano Toniolo E Edward Cadu Como você vê O Bushcraft Realizado no Brasil Com bons olhos Me vejo como parte De uma cena Que está acontecendo Que está crescendo Fico feliz De fazer parte disso Fico feliz De ser um incentivador Um divulgador Do Bushcraft brasileiro Procuro usar o espaço Que eu tenho aqui no canal Para engrandecer Para fortalecer Para divulgar E para fazer com que O Bushcraft Chegue a mais pessoas Para trazer pessoas Para dentro do Bushcraft Eu quero ver Essa porra crescer Tá ligado Eu vim aqui Para somar E sou parceiro De todo mundo Que está envolvido Com a causa Do Bushcraft No Brasil Vejo com muito bons olhos E me coloco À disposição Para qualquer coisa Que esteja ao meu alcance Fazer Para que o Bushcraft No Brasil Cresça Cada vez mais Excelente Cite cinco canais De Bushcraft Emergentes Que você acha Top Essa resposta O meu editor Está com ela Na ponta da língua Tem os canais Massa aí Para indicar Para vocês Que eu apoio Acompanhe Cinco canais De Bushcraft Que eu recomendo Então Big Head Pô Meu entrevistador O âncora Desse vídeo Como é que eu não vou Recomendar o canal Do Big Head Segundo Leandro Tardete Bushcraft Um canal Que eu curto demais O cara está mandando Muito bem E ele criou O canal dele Após ver os meus vídeos Inspirado pelo meu conteúdo Ele resolveu criar um canal E está mandando demais Galera Bó para o mato Como não citar esse canal Que eu gosto muito Do meu amigo André Brisas Que aliás É membro Aqui do canal Também Então fica o exemplo Para ti Seja membro Aqui do canal Como o André Brisas E como eu sou membro Do canal Mato Verde Também Que eu não vou citar Nessa lista Porque não se trata Mais de um canal Emergente Já passou dos mil inscritos E está indo longe Daqui a pouco Me ultrapassa Que vocês vão ver só Equipe Extremo Bushcraft O canal aqui da minha cidade Uma galera massa Que está mandando muito bem Fizeram aquele abrigo massa Que vocês já viram aí Nos acampamentos De final de 2020 Que eu fiz Lá no abrigo Da equipe Extremo Bushcraft O cara tem um canal Muito legal também E para fechar O canal Na Estrada Trilhas e Rumos Também Um canal Muito massa Também emergente aí E que com certeza Vai longe O cara está mandando bem demais Um cara gente fina também São esses aí então Que eu recomendo aqui Aguardem aí No canal aqui Do Paulo Momento O vídeo Bushcraft Underground 3.0 No qual Eu vou recomendar Mais canais aí Canais pequenos Canais em crescimento E canais que estão Na ativa Fazendo Bushcraft Para nós Então aguardem aí O vídeo Bushcraft Underground 3.0 Que eu vou recomendar Um monte de canal legal Para vocês Acompanhem Equipamentos caros E equipamentos baratos O que você pensa sobre isso? Bom, como vocês sabem Eu sempre fui um defensor Dos equipamentos baratos Porque isso torna A prática das atividades Materas mais acessível Ao maior número de pessoas Pessoas que não tem De repente um poder aquisitivo Para ter equipamentos Top de linha Eu sempre fui um defensor Da ideia De que equipamentos baratos Estão aí Para nos ajudar E quem não puder Ter um equipamento melhor Que vai haver alternativas E eu estou sempre Pesquisando esse tipo de coisa Hoje em dia Digamos que eu estou focado Numa categoria Um pouco mais acima De equipamentos baratos Digamos assim Equipamentos que De repente A uma primeira vista Não são tão baratos assim Mas que tem muito A oferecer Então Ficar na questão Do custo-benefício De repente Se você tem um poder aquisitivo Um pouco melhor Para dar um exemplo Em vez de adquirir Uma lanterna de 10 pilas De repente Você vai adquirir Uma lanterna de 100 Centro e poucos reais Mas que vai te proporcionar A mesma coisa Que uma lanterna de 800 Mil reais Eu gosto de ficar Transitando por esse terreno Explorar esse tipo de equipamento Pesquisar Trocar ideia Lá no meu grupo De apoiadores Esse tipo de coisa Rola bastante Essa troca de ideias Sobre equipamentos acessíveis Promoções Melhores preços Descontos Esse tipo de coisa O pessoal está sempre antenado Então Eu curto equipamento Não adianta Eu gosto de estar sempre Bem informado Lá no grupo A galera manja Pra caramba De canivete De lanterna De vários equipamentos Então Eu estou recebendo Muito equipamento Também Para trazer aqui no canal Lanternas Canivetes Facas artesanais Eu não sou Não sou partidário De ficar Dizendo Que tem que Usar equipamentos caros Eu não tenho rabo preso Com marca nenhuma Então eu vou ficar focado Principalmente nos equipamentos baratos E também Na questão do custo-benefício Equipamentos que não são Tão baratos assim Mas que tem muito a te oferecer Por um preço Mais Razoável O que você faz Quando percebe Que você está perdido No mato? Primeira coisa Para No momento que você percebeu Que você está perdido Para Se tu caminhar mais Tu vai te perder mais Então Procura parar Procura Te acalmar Ver de onde tu veio Porque provavelmente A coisa mais razoável Eu vou fazer É tentar voltar Até Tu chegar em um ponto Que tu saiba Aonde tu estava Até um ponto Conhecido Então A primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser parar Respirar fundo Tranquilizar Procurar pensar melhor Arejar a cabeça Tentar descobrir De onde eu vim Para onde eu tenho que ir Onde foi que eu errei Onde foi que eu perdi o caminho Mas fazer isso com calma Com tranquilidade Com a cabeça fria Que tipo de atividade Outdoor Você ainda não realizou Mas tem vontade De fazer Atividades do ar Coisas tipo Voo livre Paragetismo Eu tinha vontade De experimentar isso aí Porque eu tenho medo De altura Ia ser uma experiência Interessante Por que você gosta De ir pro mato? Eu acho que eu gosto De ir pro mato Pelo mesmo motivo Que a maioria das pessoas Que vai pro mato Gosta de ir pro mato Que é se reconectar Com algo mais primordial Mais primal Mais básico Mais primitivo Que a gente de repente Nem sabe explicar muito bem Mas que existe É um fato Existe algo no mato Que nos chama E essa maneira Que o ser humano Viveu ao longo De muitos e muitos anos A gente sente vontade De se reconectar Com isso De estar perto Da natureza A gente sente Uma saudade primordial Desse tipo de coisa Sabe? E quando tu começa A ir pro mato Frequentemente Como a gente vai Tu começa A ver o bem Que isso te faz Por exemplo O meu sistema Imunológico Melhorou Só pelo fato De eu estar indo Mais seguidamente Três vezes por mês Pelo menos Pro mato Nunca mais fiquei gripado Por exemplo Me sinto melhor Não tive mais dores No corpo Um bom humor Sabe? Quando tu começa A ficar muito tempo Sem ir pro mato Tu fica mal humorado Tu fica ranzinza Rabugento Turrão E aí tu vai pro mato Tu volta Sireninho Tranquilo Calminho Sabe? Cordial Mas eu acho Que ir pro mato É um vício É uma droga É uma cachaça É uma necessidade Que eu tenho E não tem porque Tentar frear essa necessidade Tentar ir contra isso Porque isso só faz bem Só tem vantagens Como aconteceu o seu primeiro contato Com a natureza? É até difícil de dizer Porque eu não lembro Eu me criei na natureza Minha família Me leva pra acampar E pra pescar E pra ir No meio do mato Desde pequenininho Como eu venho fazendo Como eu venho fazendo Com a minha filha Desde um ano de idade Eu já levo ela pro mato Então Eu fui criado dessa forma Também E isso fica dentro da gente Sabe? Isso fica Uma coisa que Pode até sair do mato Mas o mato não vai mais Sair de ti E eu acho que É super importante Isso Desde criança A pessoa ter contato Com o mato Pra naturalizar Essa relação É natural Tular que uma criança No meio do mato Ela não tem medo Ela não se sente mal Ela curte Porque a gente É bicho também A gente A gente tá Em comunhão Com tudo isso E o corpo no mato Desde sempre Que bom Que bom Só posso querer Criar meu filho Do mesmo jeito Onde atividades Você faz No mato Para se divertir? Essa pergunta É interessante Pelo seguinte Ir pro mato Pra mim Estar no mato Já é Uma grande diversão Então Só o fato De eu estar lá no mato Eu já considero Que eu estou me divertindo Mas Tudo bem Vamos tentar Separar as coisas aqui Eu vou pro mato Também pra trabalhar Eu vou fazer meus vídeos Ou mesmo que eu Não vá fazer um vídeo Eu vou pro mato Pra trabalhar Na construção De um abrigo De um local De acampamento Trabalhar em qualquer Atividade Matera Digamos assim Então Vamos colocar Que Todas as práticas Do bushcraft Sejam Trabalho E não Diversão O que sobra? Coisas Coisas que eu gosto De fazer Quando estou no mato Que são focadas Exclusivamente Na diversão Seria ouvir música Seria jogar jogos Na beira do fogo À noite Bater papo Na volta da fogueira Tomando um vinho Isso pra mim É o máximo Da diversão mateira Na hora da noite Na hora de relaxar Ficar na volta do fogo Trovando Contando história Tomando um trago Fale-nos um pouco Sobre como surgiu E o que representa A hashtag Bushcraft Underground O Underground É o meu Background Fica bonito Dizer assim Eu venho do Underground Do Metal E procuro trazer Essa experiência Essa vivência Do Underground Pra dentro Da cena do Bushcraft Porque eu vejo Que tem muita coisa Que se aplica Muito bem por aqui O lance da união E o lance do Faça você mesmo Fazer as coisas Sozinho Por si só Tomar Gerência Do teu rolê Do teu projeto Da tua ideia Executar aquilo Fazer por ti E trocar ideia E se relacionar Com outras pessoas Que também estão nesse rolê Que também estão fazendo E uns ajudar os outros Na divulgação Fazer parte da cena Isso pra mim É o Bushcraft Underground É trazer essa filosofia De viver o Underground Pra dentro Do Bushcraft A gente vem do Metal A gente tem uma visão Diferente das coisas A gente tem um olho clínico Pra algumas coisas E tal Pra várias opiniões Que a gente tem São diferentes Da maioria Do pessoal Do Bushcraft A gente é contra O conservadorismo A gente não tolera Posturas reacionárias A gente é antifascista Antinazista Então a gente procura Trazer isso Pra dentro da cena Do Bushcraft Por causa da preservação Do meio ambiente Dos abrigos naturais Que você construiu sozinho Qual foi o que você mais gostou Poxa vida Eu tenho um carinho especial Por cada abrigo Que eu construí No Horto Florestal Mas se eu tivesse Que escolher um Seria o primeiro abrigo De Momentsville Este é o abrigo Natural De Momentsville Isto é o Bushcraft Underground Galera O primeiro abrigo De Momentsville Aquele em frente a pedra O abrigo natural De inverno Foram muitas Vivências legais Naquele abrigo Tem boas lembranças Daquele lugar O frio Aquele fogo Na pedra Aquele abrigo ali Foi muito especial Pra mim Tem belas imagens Como vocês estão vendo Daquele abrigo Que me trazem Lembranças muito boas Então eu fico com esse Os seus canivetes Escolha três Que você acha mais top Cara, o melhor canivete É aquele que está contigo É aquele que tu tem Contigo No momento que tu precisa Então Pra responder essa pergunta Eu vou dizer Os três canivetes Que estão comigo Aqui e agora Este é o Ganso Cutelinho Tem vídeo dele aí no canal Acompanhe Outro que também está comigo Aqui e agora E tem vídeo também no canal Vídeo feito inclusive Aqui na Cabana dos Sonhos É este cara aqui O Victorinox New Soldier Gosto demais desse canivete E sua lâmina serrilhada Com desbaste Estilo cinzel É bem legal Esse canivete aqui Um canivete Diferenciado Muito bom aí Pra mato Este cara aqui O Victorinox Swiss Champ Esse cara aqui Está sempre comigo E agora ele recebeu Um upgrade Não sei se tu está vendo aqui Isso aqui é um Firefly Vou conseguir tirar Porque ele realmente Ele fica bem preso aqui Enfim É uma pederneira Para o canivete Victorinox Que eu ganhei do meu amigo Fábio Neves Firefly Substituir o palito Por essa pederneira aqui Que brilha no escuro E serve para fazer fogo Usando o Victorinox Este aqui então É o Victorinox Swiss Champ Que tem vídeos Mais de um vídeo Para desse canivete Aqui no meu canal Acompanhe Sente três coisas Que não podem faltar Em um acampamento Música, vinho e café Ha 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 Que conselho você daria Para um iniciante Nas artes matérias E para um experiente Cara Assistam os vídeos Do canal aí no Youtube E de outros canais também Que interessarem para vocês aí Na parte do bushcraft Do acampamento Da sobrevivência Vocês vão aprender bastante aí Vendo vídeos no Youtube Mas não é só isso não Isso aí não te faz mateiro Precisa praticar Precisa ir para o mato E botar esses conhecimentos Que você está aprendendo aí Tudo em prática E aí eu te diria Te junta com alguém Mais experiente Não mete as caras sozinho No mato aí Pode ser perigoso Tá ligado Eu não quero ser aquele cara Que vai te dizer Não, vai para o mato lá Vai te aventurar E te colocar numa fria Tá ligado Tem muito cuidado com isso Então procura alguém Mais experiente aí Para te acompanhar Pelo menos nas primeiras vezes Aí tu Até tu adquirir alguma experiência E te garantir aí Sozinho Não dá o passo maior que a perna Vai aos pouquinhos Procura ter contato Com pessoas mais experientes Acampar com elas E aí tu vai aprender Realmente Como é que a coisa funciona Aí quando tu está no mato Praticando as tuas atividades mateiras Acampando E fazendo bushcraft É esse o conselho aí Que eu tenho para dar Para os mateiros iniciantes E o conselho para os mateiros experientes Mateiros experientes Não precisam dos meus conselhos Quem gostou desse vídeo Deixa aquele like aí Valeu Quem não estiver inscrito no canal Demorou Te inscreve aí Valeu E faça teu comentário Diz o que tu achou Dessa entrevista Que o Big Red Fez comigo Aqui Na cabana dos sonhos Valeu galera Até o próximo vídeo E acompanhe Então vamos A pergunta surpresa Dos itens Que você trouxe Para essa vivência Na cabana dos sonhos Qual você considera Mais importante Qual item Eu considero Mais importante Dos que eu trouxe Para esta vivência O Big Red Com certeza Para protagonizar Aí o meu vídeo Quebrando um baita galho Mostrando que é Protagonista Aqui no canal Tamo junto Me dando ver Apresentando Valeu Tamo junto Valeu galera Abração Sigam aí Acompanhando Prestigiando E dando essa força Que vocês sempre dão Aí pro canal Valeu galera Acompanhe Então galera Espero que tenham curtido Aí essa entrevista Que o Big Red Fez comigo aqui na cabana Achei as perguntas Bem relevantes E interessantes Como o tipo de pergunta Que eu gosto de responder Aqui na série Pergunta pro tio Foi massa Curti pra caramba Aliás Para um caralho Faltaram palavras Faltaram palavras Só dar um cigarro Do Big Red Porra Sentei na cadeira Do Big Red Rasguei a cadeira Dele cara Coloquei o triplo Do meu peso E eu rasgo A cadeira dele Se eu vir uma coisa Dessa Sério É que a minha bunda É mais doçuda Só pode ser isso É Bunda de urso Acompanhe Nossa Ficou uma merda Tô bêbado Bêbado Não consigo gravar direito